500 kits. Nele tinha biscoitos diversos, frutas, refrigerante e pastel que o grupo fritou e entregou quentinho na PR-280 aos caminhoneiros. Agradeço mesmo de coração, Deus abençoe vocês. Importante essa doação então? É bom, é importante para nós, é. Fiquemos na estrada. Obrigado. Legal, a gente sente um pouco importante, né? Que a gente está aí correndo para cima e para baixo, muito obrigada. A viagem destes profissionais é bastante longa e nestes últimos dias está bem difícil encontrar um lugar para fazer uma refeição. Nem sempre a gente acha o lugar aberto para a gente fazer alimentação, né? Daí tem que viajar direto, trazer o lanche de casa e tal. Mas está sendo muito importante essa ajuda aí. É o primeiro ponto que você recebe ou já recebeu em outros lugares também? Já recebi em outros lugares também. A solidariedade fala mais alto nesta época de pandemia, de isolamento social. Sabendo dessa dificuldade de encontrar lugares abertos para almoçar ou fazer um lanche, é que esse grupo de amigos decidiu arrecadar alimentos. Empresários de Pato Branco e São Lourenço acataram a ideia e doaram. Em poucas horas, os kits estavam prontos. A ideia nasceu com uns mil pastéis. Então nós estamos fritando 1.080 pastéis, para ser mais exato. Estamos distribuindo em torno de 800 refrigerantes. Biscoito quase 800 também. E aí nós temos frutas, temos verduras. Então deu um kit bem legal, batata frita. Deu um kit bem legal para o caminhoneiro, que é o nosso amigo, que traz o alimento até a casa da gente. E a gente formou a ideia de atender no mínimo 500 caminhoneiros. O ponto de entrega foi no posto da Polícia Rodoviária Estadual, no Rio Pinheiro, na PR-280, em Mariópolis. Para a gente ceder o espaço aqui para eles poderem fazer essas doações de alimento para os caminhoneiros. E para a gente foi maravilhoso. Para nós, assim, é um prazer poder ajudar nesse momento tão difícil para todo mundo. Então é isso, a gente está aqui agora dando esse apoio para eles poderem fazer essa boa ação. A ação do grupo de amigos surpreendeu os trabalhadores da estrada e cumpriu com o propósito. A gente faz sem esperar retorno algum, fazemos porque estamos também se compadecendo dessa situação aí. E também não queremos que eles parem, então eu acho que seria um combustível para que eles não parem e eles saibam que a gente está apoiando. Tem muito mais gente que não está aqui presentemente, mas que está apoiando também.